Para o intervalo, e eu volto já, curtindo mais Daniel Júnior! Oba! Hoje à noite eu vou sair Vai! E não volto pra dormir Eu sei Olha! Amar quem só me fez sofrer Esquecer quem me iludiu Que um dia me traiu Eu sei Amar quem só me fez sofrer Quem quer amor Quem quiser pode gritar Abra os braços Só pra me ganhar Pra me ganhar Só o amor Campeão Júnior Sucesso Festa, festa, festa Vamos lá Campeão Júnior e manda Preparar sacudir e balançar Amar quem só me fez sofrer Amar quem só me fez sofrer Amar quem só me fez sofrer Abra os braços Abra os braços Só pra me ganhar Só pra me ganhar Pra me ganhar Só o amor Pra me ganhar Só o amor Amar quem só me fez sofrer 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 Amar quem só me fez sofrer